É! Ó, numa troca de tweet com o Felipe Neto, agora sobre o VAR, sobre o árbitro de vídeo, sistema de árbitro de vídeo, tecnologia nova utilizada pela CBF que veio do nada, surgiu uma ideia de falar sobre filosofia e sobre esse VAR, beleza? Vamos lá? A pequena conversa minha com o Felipe, vai ficar só 10 segundos, você pausa se você quiser ver, e antes de colocar aqui, olha só, essa camiseta que era preta, é a camisa preta que eu faço, minha filha fez uma trollagem comigo, assistiu um videozinho da Luluca que ela gosta, e ela foi lá e fez, descoloriu todas as minhas camisas pretas, essa aqui ficou a melhor, que mais parece do protagonista do filme, não sei não, mas dos atores lá que fizeram o filme Pantera Negra, inclusive, é, toda honra ao grande autor que faleceu agora, mas parece mais os figurinos do Pantera Negra, horrível, ficou feio, uma pena, mas tá aí, vai lá, o tweet, 10 segundos, se você quiser ver, você pausa. O que é a primeira liga? O atacante faz o gol e logo depois nós temos que esperar quase 5 minutos até os bonitões ali decidirem se é gol ou não, ou então faz o gol, o cara confirma, o outro lá fala que não, que sim, e vê aquele rolo. Teve jogo, é, flamente de frequência, se não me engano, que foram quase 10 minutos de debate, ou seja, nós comemoramos o gol do juiz e não o gol do atacante, o gol da pessoa que fez o gol de fato, que empurrou a bola pra dentro da rede. A magia do gol foi, foi, está sendo ofuscada. A tecnologia tem tirado a essência de muitas coisas nossas, principalmente naquelas discussões que nós fazemos entre nós e na família, que nós paramos de falar com um com o outro, porque tem opiniões diferentes na internet e o ego se mantém, e uma das coisas que a tecnologia tirou as nossas essências foi a parte do, a magia do gol. O cara vai lá, faz o gol, nós comemorávamos, ou então xingávamos, e daí o juiz, os juízes foram lá pra não errar. Foi pra não errar, mas alguns erros, e aqui que vem a reflexão, alguns erros, eles foram feitos pra acontecerem. Enfim, principalmente nas competições, então nós temos que buscar a vida de forma 100% precisa, nós não estamos navegando como foi que a mãe lá, navegar é preciso. Não é preciso, a vida não é precisa, a vida é necessária ter os erros e acertos. Se nós começarmos a mecanizar tudo, a deixar tudo engessado, tudo sem nenhum tipo de discussão, tudo sem nenhum tipo de emoção, a vida perde o sabor. A vida precisa de erros para ser vivida. Ó, um abraço.